Ela diz assim, perdi uma criança, aborto espontâneo, com quatro meses, era meu primeiro filho. Sonho muito que cuido de uma criança. Pode ser o mesmo espírito ou de outra existência? Pode ser. Pode ser sim que esse espírito está sendo preparado. Por algum motivo não houve ali o reencarne. Às vezes o espírito, acontece do espírito estar com medo das provas que ele vai ter que enfrentar. E aí ele recua. E ao recuar, acontece esse aborto espontâneo. É muito importante que sempre durante a gestação, os pais, a própria mãe, converse com o feto, com o bebê em envolvimento, dizendo, pode vir tranquilo, estamos aqui te recebendo com muito amor, com muita fraternidade. Iremos lhe encaminhar pelos bons caminhos, sem nenhuma mágoa, com muito amor, para que fortaleça aquele espírito, que ele tenha coragem para continuar naquele processo e se concretizar o reencarne. Agora, tem uma questão muito importante, por isso que nós dizemos que é importante ver com esse ângulo do plano espiritual mais distante. Um outro fato que André Luiz nos relata em uma das suas obras, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, é de um espírito, estava ali encarnado, ele se suicidou ingerindo veneno e desencarnou. Sofreu algum tempo no plano espiritual, porém, o seu corpo fluídico, o perispírito, não conseguia retomar toda a sua cura e ainda estava enfermo o seu corpo espiritual. E os benfeitores tentavam de tudo, mas o remorso dele era tão grande que ele não conseguia dar continuidade na sua tarefa no plano espiritual. Ele não conseguia, porque ele não conseguia a cura do seu corpo espiritual, do perispírito. A única forma de fazer isso de modo mais eficaz, a reconstrução do seu corpo espiritual sem nenhum problema na sua estrutura, era através do reencarne, onde ele teria que passar por todo o processo da reencarnação e ali no reencarne ele iria desencarnar, bem novinho ainda, para que expurgasse, como se fosse um cadinho, onde iria deixar ali as suas impurezas e sair limpo. Então é isso que ocorre. O espírito encarna, tem a gestação, no caso do livro se concretiza ali o nascimento e logo depois, recém-nascido, o bebezinho vem a desencarnar. E no plano espiritual, ele consegue a recuperação do seu corpo perispiritual, seu corpo fluídico, para dar continuidade na sua evolução. Então veja como é importante. No plano espiritual, a sua família espiritual, havia muita alegria em ter conseguido essa recuperação, em que ele, com o corpo espiritual enfermo, passou a estar sadio. Agora, com vistas à matéria, onde nós muitas vezes estamos cegos para essas questões, certamente, e de modo muito natural e compreensível, todos ali do seu núcleo familiar ficam muito tristes. Então aquelas mães que às vezes perdem, perdem um bebezinho, seja ainda na gestação, como um feto, ou após o nascimento, será que não estão sendo caridosas, estão sendo heróicas, verdadeiras heroínas, em aceitar essa missão de receber aquele espírito apenas para auxiliá-lo na sua evolução, ainda que não tenhamos o convívio naquele momento com ele na matéria física? Pois a mãe aceita naqueles encontros em desdobramento, quando ela sai do corpo físico, no sono, e tem contato ali com seus protetores, seus benfeitores. Certamente que, nesses casos, tenha a aceitação da mãe. Pode ser que esse espírito, depois, se estiver no seu programa reencarnatório, venha, seja naquela própria mãe, e a mãe que gerou aquele feto, aquele bebezinho, recebe novamente, e dessa vez, se concretiza o nascimento, ou, se não estiver no plano reencarnatório, pode vir ali no mesmo núcleo familiar, através de um neto, de um primo, naquele núcleo. O que podemos ter certeza é que é uma ótima oportunidade de exercermos a caridade e treinarmos o nosso amor sem que seja um amor possessivo. O meu filho. Pois o corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito. Nós já temos a nossa jornada de outras reencarnações, onde tivemos vários espíritos nobres que receberam nós. Quantas mães, quantos pais já não tivemos? Olá! Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação. E ative a notificação. E ative a notificação.